E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado entrevista, hoje a gente tem aqui o André Bastos, é jornalista, narrador, eu pelo menos considero ele também como humorista, porque eu dou risada pra caramba com ele, ele faz umas imitações muito legais, mas isso a gente vai deixar mais pra frente aqui. E aí, André, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação aqui, espero que a gente possa bater um papo e você contar toda essa sua trajetória aí. Valeu, Eduardo, obrigado, valeu pelo convite, estou muito feliz, vamos aí, meu cara, vamos trocando ideia, minha carreira não é muito grande, eu não considero minha carreira muito grande, mas eu já tenho um caminho já trilhado, graças a Deus, com muito trabalho, com muita tranquilidade, e espera, né, porque eu acho que o tempo é quem traz as respostas pra gente e ele tá trazendo aí pra mim até o momento e eu tô trilhando o meu caminho com muita alegria, tô muito feliz, tô muito feliz de participar aqui. Valeu, obrigado, estamos juntos. É, você, uma carreira curta, você ainda é jovem também, cara, e, pô, você, normalmente eu começo, né, falando desde o começo mesmo, né, de trás pra frente, mas agora eu vou fazer o inverso, você agora narrou a Supercopa despedidos, né, cara, e eu acho que, pô, tenha sido, talvez já um, não sei se o ápice, mas assim, com certeza é o lugar de mais alcance que você tá, né, que você participou, pelo menos por enquanto. É, eu acho, eu acho que é, assim, eu acho que cada lugar, assim, tem o seu espaço, é, mas hoje a Supercopa despedidos, o despedidos em si, né, ele é um canhão, né, ele é um canhão de comunicação, todo mundo sabe o que que é, onde tá, quem são as pessoas que fazem parte, é, e aí eu tive a oportunidade, nesse caso, pra comentar, né, porque como eu tenho a parada das limitações, né, eles pegaram o narrador, que é o Baba, o Baba Marques, que é muito competente também, um menino muito bom no que faz, tem um canal no YouTube, nas redes sociais, é, falando especialmente dos times do Nordeste, né, da região, da região Nordeste do país, é, e aí eu fui chamado pra fazer a parte de comentários, mas utilizando as limitações, né, porque aí a transmissão fica interativa com, não só com o narrador e comentarista, mas vários comentaristas, reportagens e tudo mais, e aí eu fui chamado, pô, fiquei muito feliz, ano passado, em 2021, eu já havia sido chamado uma vez, é, mas não pra trabalhar diretamente na Supercopa, mas pra fazer algumas participações com o Desimpedidos, fiz, é, e aí eles me chamaram esse ano também, e tô muito feliz, cara, o ambiente lá é muito legal, as pessoas são muito legais, então, tudo isso deixa o clima mais leve na hora de a gente fazer o trabalho e tudo mais, foi uma experiência muito legal, e eu acho que é o lugar, assim, que eu, que foi o, que eu mais tive visibilidade, assim. É, só pra, pra dizer, quando eu falo, assim, o ápice, é justamente por esse alcance, né, como você falou, Desimpedidos é um canhão, é uma coisa que todo mundo conhece, principalmente os mais novos, até, mais novos até que a gente, assim, a molecada deve ser ali dos seus 15, 18 anos, por ali, conhece, né, bastante, enfim, é, e aí você trabalhou essas transmissões, é, cara, você, imagino que você tenha se divertido pra caramba, você é um cara que costuma divertir as outras pessoas lá nos seus vídeos, e, e lá, como é que foi esse ambiente, é, aliás, você já fala também como chegou esse convite pra você, você acabou de falar que ano passado também foi pra fazer algumas coisas pontuais, né, e esse ano foi mais fixo, explica pra gente como é que foi. Então, ano passado, é, o Chico mesmo, Chico, entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, perguntou como que eu trabalhava e tudo mais, aonde que eu trabalhava, né, porque eu tava no Horizontino, né, aí expliquei toda a minha situação pra ele, ele me chamou, é, vim pra São Paulo, fiz algumas gravações com a galera e tudo mais, e aí a galera me conheceu, passou a me conhecer mais. Esse ano, esse ano eu já tava aqui em São Paulo, porque a minha vida é uma loucura, né, mas antes de vir pra São Paulo eu morava em Belo Horizonte, tava em Belo Horizonte, e aí vim pra cá pra narrar, né, pra trabalhar como narrador, e aí a Ana Paula, da NWB, ela me mandou uma mensagem, ela já tinha meu nome e tudo mais, me conhecia do ano passado, e aí fez o convite junto com a galera do Desimpedidos, vamos trabalhar esse ano na Supercopa? Falei, pô, claro, vamos, tamo junto, me convidaram pra ser comentarista, ela até falou, ó, eu sei que você narra, mas nesse caso é pra comentário, eu falei, não, o que é isso? Sem problema, eu entendo a pegada do trabalho de vocês, fico super feliz de ter sido lembrado, e aí veio esse convite, cara, e aí você vai se organizando, vai se preparando, vai conversando com a galera e tudo mais, vai buscando pra ver quem são as pessoas, né, porque é muita gente, são muitos jogos, e aí você tem que ter uma preparaçãozinha e tudo mais, ver alguma coisa diferente de cada jogador, de cada jogadora, pra você fazer um trabalho bacana, e no final deu certo, cara, deu tudo certo, tamo junto nessa. Você, quando foi participar de lá, você acabou de falar que é outra pegada do trabalho que você faz, é claro, você é um narrador também profissional, né, eu pelo menos gosto de falar assim, narrador profissional, você participa em transmissões do Campeonato Brasileiro, esse tipo de diferença de uma transmissão assim, mais na pegada de, por mais que seja brincadeira, claro, tem informação, como você falou, tem que estudar os atletas, os times também, te agrada esse tipo de transmissão também, saindo um pouquinho do lado mais sério? Cara, eu acho legal, cara, eu confesso a você que eu acho bacana, eu acho que tem espaço pra tudo hoje, eu vejo muito as Supercopas Impedidas hoje, como era o Rock Goal anos atrás, é claro que cada um disse da sua maneira, o Rock Goal era mais com músicos, RTI, etc., e hoje a Supercopa tem como ideia trazer influenciadores, humoristas, todo mundo, público em geral, que faz algum sucesso na internet, e tudo mais, não só na internet, mas também na mídia em si. Eu vejo que a Supercopa dos Impedidos hoje, ela é meio que uma extensão, entendeu? Um vértice ali, um ponto do que era o Rock Goal. E, cara, eu acho super legal, acho super bacana, é um clima descontraído, sabe? Todo mundo dá risada, a galera ali tá pra brincar, claro, porque tem gente que joga sério, mas tem muita gente que tá ali pra brincar, pra curtir, pra estar junto, pra conhecer muita gente, né, que você só vê na tela do celular, na tela da TV, do computador, e aí quando você conhece a pessoa, às vezes você deixa de conhecer o artista, né, você acaba conhecendo a pessoa em si, o ser humano, e aí conversa sobre outras coisas, enfim. Eu acho super legal, cara, eu acho que a experiência é super válida, muito bacana, é uma troca de experiência, uma troca de ideias super positiva, pra você levar pra sua vida mesmo, pode ser o lugar que é o início de uma amizade, por que não? Então eu acho isso muito legal, eu acho o evento muito legal, tudo lá funciona muito bem, os profissionais te ajudam, te auxiliam, são pessoas que estão ali pra te ajudar, pra te dar o suporte, pra estar junto com você, a galera que tá lá no trabalho, e a galera que tá jogando também, é uma galera super gente boa, entende a parada, porque no caso do meu trabalho, eu faço os comentários, a gente fez pro TikTok, então é uma parada mais diferente do que é a narração no YouTube, com o Fred, então a galera vê e entende e curte junto, então eu fico muito feliz, e acho super legal, super bacana, tá maluco. E nas transmissões, já mudando um pouquinho, que você trabalha profissionalmente, você é narrador, você posta muito o seu trabalho, no seu Twitter, enfim, lá você, até já fala como você chegou, e como você acha que é essa diferença de preparação, porque como a gente tá falando, é um negócio público diferente, mas claro, no fim ainda tem que informar de qualquer jeito, só de diferentes formas de informar, né? É, de fato. Cara, na N Sports, eu fui chamado no meio do ano, eu tava em Belo Horizonte, eu tinha ido pra Belo Horizonte pra trabalhar, fui chamado pra ir pra Belo Horizonte a trabalho, e eu fui, tava sem emprego na época, tinha encerrado meu contrato no Horizontino, e eu tinha feito uns trabalhos no Paulistão, no começo do ano, e aí veio essa oportunidade, e aí eles me ofereceram o trabalho, ó, você vai fazer isso, isso e isso, e eu aceitei a ideia, achei super legal, cara. Aí fui pra Belo Horizonte, amo a cidade, amo o lugar, acho um lugar maravilhoso, fui muito bem recebido, porque querendo ou não, é uma cidade que eu nunca tinha ido, né, e não conhecia ninguém, embora as pessoas me conhecessem, né, por conta dos trabalhos e tudo mais, foi muito bem acolhido, a galera me ajudou muito desde o início, ainda continuo trabalhando na empresa, né, mas trabalho agora de home office aqui em São Paulo, e, cara, e foi um momento muito legal, assim, na minha vida, que a galera me ajudou muito, fiz amigos, né, e me senti realmente abraçado ali por todo mundo. Aí passaram-se dois meses, estava lá dois meses, veio o convite de Nesports, eles já sabiam, já, do meu trabalho como narrador e tudo mais, e aí me ligaram, a gente foi, conversou, a gente fez uma reunião, e, prontamente, eu aceitei, comuniquei, né, a galera da minha antiga empresa, mas falei, ó, não quero deixar, quero continuar, quero continuar trabalhando com vocês, vamos adequar o nosso contrato, os nossos trabalhos, eu posso fazer home office, a gente ajeita, o que dá para fazer, o que não dá, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar, eu tenho 28 anos, que é o que eu tenho hoje, tenho 28 anos, é o sonho da minha vida, é o grande sonho da minha vida, é o que eu sempre quis fazer, e veio essa oportunidade, eu não posso deixar escapar, e aí eles entenderam, e isso é muito legal, a galera entendeu, me deu total suporte, e a gente faz os trabalhos da maneira que dá, eu aqui em São Paulo, aí mando vídeo para eles e tudo mais, e aí a gente vai fazendo o trabalho da melhor maneira possível, e aí vim para cá, e estou na Nesports, muito feliz, trabalhar com gente que eu acompanho, é difícil, eu falo para a galera assim, não estou te chamando de velho, pelo amor de Deus, mas tem muita gente que eu trabalho, que eu acompanho desde moleque, entendeu, então tipo, tem muito cara que eu ouvia quando era mais novo, ou querendo ou não, me inspirava, querendo ou não, quando eu era mais novo, e que hoje eu trabalho junto, então é uma coisa que me deixa muito feliz, muito satisfeito, é a realização de um sonho, e eu vivo, cara, eu vivo dia após dia, acordo, hoje eu vou narrar tal jogo, pô, que alegria, que alegria, vamos junto nessa, vamos levar informação, vamos brincar na maneira que dá, vamos narrar certinho, e vamos juntos, e eu estou muito feliz, realmente estou no meu melhor momento. E o trabalho que você falou, que você ainda está, que era de ir lá de Belo Horizonte, é relacionado ao esporte também? Como é que é esse tempo? Eu trabalho em uma casa de apostas, eu produzo vídeo para eles, a gente produzia vídeos internos, e também vídeos em redes sociais, e tudo mais, eu trabalho como produtor de conteúdo deles, produtor e criador de conteúdo, e aí, quando eu trabalhava presencialmente lá, a gente fazia todos os tipos de vídeos, especialmente de comunicação interna, e tudo mais, é uma coisa um pouco mais empresarial, mas também fazendo alguns vídeos para o público, para gerar conteúdo, gerar engajamento e tudo mais, e continuo trabalhando com eles, agora daqui, para o home office. Se você quiser falar o nome, e tiver coisas de cupom de desconto e tal, pode falar à vontade, porque o patrocínio do convidado aqui pode, o resto é só para. Não, eu trabalho na Estrela Bet, eu ainda não tenho nenhum cupom, mas se eu tiver, eu falo aí. Está certo, está certo. E André, você falou também que você trabalhou no Novo Horizontino, cara, eu não sabia, o que você fez lá? Quanto tempo você ficou lá? Eu trabalhei no Novo Horizontino um ano, eu fui assessor do clube, eu estava, minha vida é muito doida, assim, eu estava em São Carlos, fiz um trabalho lá na Globo, de São Carlos, na IPTV Central, foram apenas três meses e tudo mais, não me adaptei, acho mesmo que não fui bem lá, fazia produção de jornal e tudo mais. E aí voltei para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que é onde a minha família mora, onde eu trabalhei, onde eu estudei, fiz faculdade, onde eu trabalhei por muito tempo. E aí estava lá em São José do Rio Preto e recebi uma ligação do Novo Horizontino para me juntar a eles. Aceitei na hora, trabalhar com futebol, era também um dos sonhos da minha vida, trabalhar com o esporte, diretamente no futebol, saber como é que é. Agora, do outro lado, porque querendo ou não, quando você é jornalista, quando você é repórter, apresentador e tudo mais, de um jornal, você para de um lado, e quando você é assessor de imprensa, você acaba estando do outro lado da moeda, mesmo sendo comunicação. E aí fui, cara. E aí fui para o Novo Horizonte. Fiquei um ano, o Novo Horizontino conseguiu o título do Troféu do Interior, consegui uma vaga para a Copa do Brasil desse ano, consegui o acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, quando eu estive lá. Então foram 11 meses, 11 e meio é um ano, uma temporada, e que eu consegui um acesso, estive presente um acesso e um título. Então foi um saldo bastante positivo. Fiquei muito feliz, graças a Deus. Foi uma oportunidade maravilhosa. Pode colocar no currículo, né? Pode colocar no currículo. Já posso colocar no currículo, porque eu tenho o acesso e eu tenho o título. É, vai. Cara, e você lá, já que você falou da sua cidade natal, São José, cara, como é que foi quando você começou a estudar o jornalismo? Como você se interessou também pelo jornalismo? Foi desde pequeno isso? Ou foi já mais para frente? Conta aí para a gente. Cara, foi desde pequeno. Eu, na verdade, sou de Porto Velho, Rondônia. Sou nascido e criado em Porto Velho. E aí, eu sempre gostei de comunicar, sempre gostei de conversar com as pessoas. Sempre fui muito fã de TV mesmo, da comunicação em cima, especialmente TV, do audiovisual e tudo isso. E aí, cara, quando eu tinha uns 15 anos, eu bati o martelo, falei, ah, isso que eu quero fazer. Eu já tinha esse pensamento quando eu era mais novo, mas ali por volta dos 14, dos 15 anos que eu já confirmei, não, é isso que eu quero fazer e vamos juntos. Eu sempre gostei muito de esporte, sou apaixonado por esporte, acompanho todos da maneira que dá, porque o nosso dia a dia hoje é muito corrido. Mas eu sempre acompanhei esporte, sempre fui muito fã. E aí, falei, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer, quero comunicar e quero trabalhar com esporte. E aí, eu acho que dá para fazer isso. O meu grande sonho sempre foi narrar. Mas eu tinha em mente que narrar é uma batalha, uma correria, é uma batalha e tudo mais. É claro que hoje, graças à democratização do esporte, com a expansão do número de canais, de serviços, de streaming e tudo mais, o esporte está cada vez mais acessível e as pessoas conseguem narrar e etc. E aí, mas eu sempre trabalhei, pô, vai ser difícil e tudo mais, mas se eu conseguir trabalhar com comunicação, eu já vou, e como esporte, eu já me sinto feliz. E consegui, cara, consegui, graças a Deus. Ainda estou na área, estamos juntos, espero seguir até o final, mas eu já posso dizer que eu consegui, graças a Deus, realizar os sonhos, parte dos sonhos que eu almejei. E assim a gente vai seguindo. Sempre pensei em trabalhar em comunicação, sempre pensei em trabalhar com o esporte e, graças a Deus, as coisas eram certas. E conseguiu, pelo menos, já estar onde um dia sonhou, se você... Você falou da TV, você sonha para a TV ainda também? narrar numa televisão? Ah, eu sonho, cara. Eu trabalhei na Rede Vida há quatro anos, então, tipo, eu consegui narrar alguns jogos lá na Rede Vida. Mas eu era muito novo e eu acho que ainda... Eu acho que ainda dá para eu conseguir fazer, ainda dá para fazer mais vezes isso. sabe? Eu acho que dá para eu narrar ainda numa TV e tudo mais. É claro, a Enesportes é uma emissora por streaming, né? A gente consegue ver pela internet, a Enesportes tem algumas parcerias. Então, de vez em quando, a gente faz a Liga Nacional de Futsal, então, às vezes, você pode me assistir no Bande Esportes, numa transmissão que é conjunta da Enesportes, do Bande Esportes da LNF TV, mas eu tenho muito, assim, o sonho de narrar numa TV aberta e para as pessoas verem o meu trabalho e verem e, se Deus quiser, acabarem gostando das narrações. É, quando a gente fala TV, claro, eu digo mais assim, como você falou, uma TV aberta, Globo, Band, um Esport TV, um ESPN, que é focado na transmissão esportiva, é isso que eu queria, dizer assim, você, cara, o seu estilo de narração, você mesmo falou, você, assim, brinca na medida do que dá, né, é claro, e acho que isso, hoje em dia, tem ganhado muito mais espaço, né, eu, pelo menos, vendo, assim, de quem acompanha de fora, de quem, por exemplo, eu não trabalho em nenhum veículo desses, só como comentarista em outros programas, enfim, mas eu lembro muito um cara que, o primeiro, talvez, que me vem à mente é o Everaldo Marques, e aí você tem o Everaldo, Romulo Mendonça, enfim, esses caras que trabalham um pouquinho com essa pegada, você se considera mais ou menos nesse estilo, ou como você se definiria, assim, André? Não, eu acho que hoje ainda não, eu acho que o Everaldo e o Romulo, eles têm os gordões e tudo mais, eles acabam brincando um pouco mais, assim, eu, no meu caso, eu brinco muito quando eu sinto, eu gosto de sentir o momento para brincar, entendeu? Eu acho que tem, às vezes, um jogo um pouco mais tenso, um jogo um pouco mais pegado, ali, aí, às vezes, você vai estar mais na partida, assim, mas às vezes tem um, algum detalhe, alguma coisa assim, alguma coisinha que dá para brincar. Eu gosto de sentir o momento para brincar, entendeu? Porque aí, eu acho que deixa a transmissão um pouco mais leve também. Por exemplo, eu fiz o Criciúma Ituano, né, que eu até postei esse vídeo nas redes sociais, pela série B e o Criciúma venceu esse jogo. E aí, eu estou conversando com o meu comentarista e tudo mais, e aí, na hora que eu abaixei o microfone, na hora que eu dei uma respirada e deixei a torcida cantar, a torcida do Criciúma estava cantando e tudo mais, e aí, eles falaram um palavrão gigantesco na hora, entendeu? Aí, é o momento que eu acho que, nesse caso, eu senti que dava para brincar. Aí, eu falei, ah, o quê? Eu ouvi, é que eu não posso reproduzir. Mas, tipo, acho que nesses momentos que são inevitáveis dá para você brincar um pouquinho. Mas, eu gosto de sentir o momento para brincar, entendeu? Acho que cada momento, assim, exige, às vezes, um pouco mais de concentração, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de informação mesmo, para passar informação para quem está acompanhando a partida, e aí, quando tem um espacinho, a gente brinca também para deixar a transmissão se cegar. Sim, enfim, claro. Você, já que você chegou nessa parte, a gente chegou nessa brincadeira, cara, e as suas imitações, cara? E assim, da onde surgiu isso? Você foi se aprimorando? Eu não sei, você só é um talento natural que apareceu e tu viu, putz, eu sei fazer. cara, isso é desde pequeno, isso é desde pequeno. Eu acho que tudo na vida, assim, essas vocações da gente, assim, a gente descobre quando a gente é mais novo e tudo mais, e ao longo dos anos a gente vai evoluindo. Eu sempre gostei muito de brincar na escola e tudo mais, conversar, de dar risada e tudo mais. E aí, eu sempre gostei muito de imitação também, eu sempre achei muito legal, eu acho muito legal quem consegue fazer, reproduzir áudio, som e vozes e tudo mais. E aí, cara, desde a época do colégio, eu estava... Eu gostei, quando vinha uma oportunidade, assim, eu dava uma brincada e tudo mais, fazia uma imitaçãozinha e etc. E aí, pô, você vai ficando feliz, eu falei, pô, que legal, cara, é uma vocação minha, uma qualidade, não sei, uma habilidade e tudo mais. E aí, o tempo foi passando e aí, obviamente, quando você está na escola, você imita professor, imita diretor, imita colega de tudo que você está ouvindo, ele e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo e aí, eu fui desenvolvendo e estou aí nessa também, então, faço as imitações. Hoje, eu trabalhei... Hoje, eu falo, eu sempre falo isso, a imitação, para mim, hoje, ela é um hobby, porque a imitação, ela é uma válvula de escape, às vezes, para um dia um pouco mais corrido, de um pouco mais cansativo e tudo mais. Eu uso a imitação como um hobby para me fazer rir, para me sentir confortável, para fazer as pessoas darem risada também, sem ofender ninguém e tudo mais. E aí, eu uso a imitação muito para isso. e tem sido um hobby legal, cara, tem sido um hobby que tem me deixado bastante feliz. Cara, você, acho que a primeira que eu vi tua, que apareceu assim na minha timeline, deve ter sido, acho que foi durante 2020, ali, talvez, o Júnior, você imitando o Júnior, do gol do Léo Gamalho, claro, do gol do Léo Gamalho. e depois, depois de conhecer lá, entrar no teu perfil e tal, aí eu vi aquelas todas e eu, cara, a que tu faz, para mim, a melhor é o PC de Oliveira. Não tem, aquela lá é imbatível, para mim, eu não sei se o pessoal, assim, tem alguma que o pessoal prefere mais ou pede mais para tu fazer ou como é que é? Hoje eu acho que eu estou meio, assim, quando as pessoas falam, ah, do André Bastos, assim, das imitações, é o Romo Mendonça, é o Júnior, é o PC de Oliveira e eu acho que estão, e a risada do amigão, do Esporte Centro, ah, da ESPR e tudo bem. Então, essas, essas quatro, essas quatro, com certeza, são as, são as que estão na primeira, na colocação, assim, quando a pessoa fala assim, pô, eu vou encontrar embaixo, ah, não sei o que faz do Júnior, é, sei o que faz o Romo, sei o que faz, eu acho que são essas quatro, assim, acho que a galera mais perde, aí, depende muito, tem gente que me acompanha já mais pelo basquete, aí, aí perde o Shaquille O'Neal também, faço o Scar e Pippen, aí tem, tem gente que gosta do Mendonça, da grande família, eu faço, nossa, essa é muito boa também, cara, cara, é igualzinho, é muito igual, então, então, tem muita gente, depende, depende do nicho, assim, mas as mais populares, a que a galera mais perde, com certeza, são o PC, o Jota, o Romulo, e a risada do Amigão, a risada do Amigão, também clássica, é verdade, pô, tu me quer, pô, faz um PC de Oliveira, aí, para a gente, André, faz o PC? PC? Posso, claro, PC, vou falar do, da arbitragem brasileira, vamos lá. Olá, Edu, um abraço para você, para o André, e para todos que estão nos acompanhando, no podcast, a verdade, é que a arbitragem brasileira, aqui no Brasil, ela está passando por momentos de instabilidade, portanto, acho que o trabalho precisa ser bem feito, a gente tem um árbitro super forte hoje, que é o Dagonco, que é um árbitro que, de certa forma, precisa trabalhar um pouco mais, especialmente seu físico, mas está tudo certo, eu acho que a arbitragem vai melhorar, e o futebol brasileiro vai evoluir. Pô, cara, é sem condições. Cara, então, você já recebeu alguma reclamação, cara, dos caras que você imita, claro, já teve algum que já chegou, não digo ameaçar, claro, mas tipo, fala assim, pô, não gostei dessa coisa, tal, não sei o que. Não, cara, nunca recebi, graças a Deus. Eu fiz uma imitação uma vez, obviamente não vou falar quem que é, eu fiz a imitação de um cara, conhecido, tudo mais, e ele nem respondeu, ele me deu o bloco direto. Cara, é a única pessoa que eu acho que não gostou, mas o resto, cara, todo mundo não curtiu, mas o resto, todo mundo levou na boa, levou na esportiva, curtiu, e assim a gente vai seguindo da maneira que der. E já teve o outro lado também, alguém que já viu, algum cara que foi imitado, já viu e falou, nossa, cara, puto, o Helco fez igualzinho, o outro já reclamou e falou, ah, legal. Não, já, eu já fiz, na verdade não diretamente para mim, mas, por exemplo, eu tenho um grande amigo jornalista, o Márcio Danizete, trabalha na Jovem Pan, e ele uma vez entrevistou o Júnior, e o Júnior falou que sabe da imitação, e que gosta, que se sente homenageado, que acha super legal, e isso me deixa muito feliz. E o Oscar Ulisses, cara, uma vez eu fiz o Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo, e ele elogiou, gostou muito, ficou muito feliz, se sentiu homenageado, e eu acho que isso é o mais importante, a pessoa se sentir homenageada, porque para mim a imitação, ela é uma homenagem. Eu também acho. as minhas imitações, elas são homenagens, elas não são para diminuir, não são para machucar, não são para zoar com a cara da pessoa. Eu acho que elas são para homenagear a pessoa, para ela perceber da importância que ela tem, e que ela é uma pessoa admirada, pelo menos por mim. O Odinei Ribeiro também, uma vez eu fiz, há muito tempo atrás, e ele viu, e ele gostou. hoje talvez eu nem consiga mais fazer o Odinei, mas quando eu fiz, ele gostou, achou super legal, fiquei muito feliz. Acho que esse que é o principal, o cara gostou, então segue o jogo, vamos embora. Claro, o Odinei é um grande cara também, está devendo vir aqui, já falou para mim várias vezes, que vai atender alguma hora, mas estamos esperando. Só agora. Ruim, pobre. Mas, pô cara, que legal, eu também acho, a partir do momento que você imita, os jeitos, as falas das pessoas, sem querer ofender, sem não estar falando nada demais, acho que só pode ser visto, eu pelo menos só consigo ver também, como uma homenagem mesmo, nada além disso. Mostra que a pessoa chegou a um patamar, de ser conhecida, ser imitada, e o pessoal gostar. É, exato, então, é claro que, existe uma linha tênue, né, entre você, acabar sendo ofensivo e tudo mais, mas no meu caso, a imitação, ela é mesmo, ela 100% homenagem, então, se alguém, uma vez foi imitado por mim, saiba que é uma homenagem que eu estou fazendo a você. Claro. Então, André, falando de Brasileirão, mudando um pouquinho de assunto, a gente está agora na reta final do Brasileirão, já já tem Copa do Mundo, você que narrou, né, esse ano, o Campeonato Brasileiro, pelo menos uma boa parte dele, tem, para mim, o Palmeiras já é campeão, não sei para você, mas que times se surpreenderam, positiva ou negativamente, até agora? É, eu acho que o Campeonato já está definido mesmo, eu acho que o Palmeiras vai confirmar, daqui umas duas rodadas já o título, muito difícil para o Inter chegar, claro que ainda tem o confronto direto, mas, mesmo assim, é em São Paulo, no Allianz, então, tem essa questão também. Cara, bom, quem me surpreendeu negativamente, Red Bull Bragantino, me surpreendeu negativamente, acho que é um time com o trabalho que tem, com a renda que tem hoje, por ser um clube preso, eu acho que poderia mais, acho que poderia fazer mais coisas, acho que a equipe foi mal, Ceará foi mal, eu acho que Ceará foi muito mal, está, até o momento, negativamente, é um trabalho marcado pelos tropeços, é um ano muito ruim, bom, positivamente, o trabalho de recuperação da equipe do Fortaleza, o Voivoda, depois que o Fortaleza saiu das Copas e tudo mais, fez um trabalho muito bom, então, é um trabalho que merece destaque, o Voivoda é um dos melhores técnicos do país hoje, e, de fato, é um trabalho que surpreende, o América Mineiro, acho que o América Mineiro faz um trabalho muito legal, busca uma das vagas para a Libertadores, junto com o Atlético ali, o América hoje está na oitava colocação, o Fortaleza está em nono, os dois buscando uma vaga na Libertadores, eu acho que esses dois, claro, tem o, eu acho que tem isso, o Atlético Paranaense, eu já não trabalho mais o Atlético como uma, uma, uma surpresa, eu acho que isso já há algum tempo já vem sendo feito, vem um trabalho que vem sendo desenvolvido, não dá para você trabalhar com surpresa, um time que foi campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana, está na final da Libertadores, eu acho que isso é trabalho, é trabalho, então eu acho que hoje o Atlético já é uma realidade no futebol brasileiro de novo, então eu acho que surpresas negativas, Red Bull Bragantino e Ceará nesse campeonato brasileiro, e positivas o América Mineiro e também o Fortaleza, se você quiser colocar como negativo também o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo, eu acho que faz o que se espera dele já há algum tempo, infelizante. O Fortaleza até, quando acabou o primeiro turno lá no Esporte por Esporte, a gente fez os pontos positivos, negativos, enfim, o Fortaleza era um dos negativos, mas era um negócio tão claro que era por falta de Elen, estava em três campeonatos que não tinha condição de estar, e quando, tanto que quando você falou, saiu das Copas, recuperou, subiu de forma avassaladora, e o Voivoda certamente vai ser muito disputado no fim desse ano aí, não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas, eu até acho que o Voivoda, eu não sei, obviamente depende muito do contrato dele e tudo mais, mas ele é um treinador com muita capacidade, e que o Fortaleza vai ter que trabalhar com muita inteligência agora, pensar contrato com ele, e ele também tem muita inteligência para escolher se vai seguir, se vai sair e tudo mais. Mas é um treinador que, de fato, vai ter muita procura dos times do Brasil. Também acho. E falando de Copa, de Copa do Mundo, claro, cara, qual a tua expectativa para a Copa, para a Copa no geral, e para a seleção brasileira, é claro, e também te perguntar, você vai trabalhar com a Copa esse ano? Não, cara, não vou trabalhar na Copa, não vou trabalhar com a Copa, mas muito provavelmente vou trabalhar durante ela, com outras coisas e tudo mais, a Inesport está vindo com Superliga, então Superliga de vôlei, tanto masculina quanto feminina, vai ter muito, então, muito provavelmente a gente vai fazer isso. Cara, a expectativa para a Copa é muito boa, vai ser uma Copa diferente, uma Copa em que os jogadores chegarão, em sua maioria, os jogadores, quando eu digo jogadores das seleções, sempre considerados favoritas, eles vão estar na meia temporada, no futebol europeu, que hoje, querendo ou não, é o centro do futebol mundial, e assim, cara, vai ser uma Copa diferente, porque a expectativa é que a qualidade seja maior, muito por conta disso, era muito comum a gente ver a Copa se aproximando, e os jogadores estarem cansados, estarem esgotados e tudo mais, e esse ano não, se eles não vão estar no pico da forma física deles, no ápice da forma física deles, hoje na temporada europeia, que é onde estão grande parte dos craques, eu acho que eles vão estar perto disso, a expectativa é que a gente tenha uma Copa muito legal, é claro que eu tenho algumas ressalvas com relação ao local da Copa, Qatar e tudo mais, na forma como foi feita, essas regras que são estabelecidas lá no Qatar e tudo mais, às vezes eu estou com uma boa expectativa e estou confiante para o Brasil, na Copa passada eu já achava o Brasil favorito, nessa eu acho o Brasil favorito também, então eu acho que, eu acho que 2022, torcedor pode espregar as mãos e torcer, mas eu acho que esse ano, acho que esse ano o Brasil ganha a Copa. E quem você diria, na sua opinião, que é a principal concorrente ali com o Brasil? Pode falar até umas duas, vai, mas que você acha que vai incomodar mais o Brasil pelo menos, porque eu estou com você, eu acho que o Brasil é um dos favoritos, se não for o principal. Cara, eu vou te falar que eu ainda confio muito na França, eu acho que o que aconteceu na Liga das Nações, aconteceu muito porque a França teve uma série de lesões, uma série de atletas fora por lesão. Claro que tem outras situações, ainda tem jogado fora, o Kanté está fora da Copa, mas o Pogba está voltando, o Mbappé aos poucos vai reorganizando o seu futebol, ele passou uma fase muito ruim esse começo de temporada, mas aos poucos ele vai melhorando, ele está desenvolvendo, isso é notório. E eu coloco a França, cara, e eu coloco a Argentina também. É uma equipe que está... A escaloneta, como é dita, treinada pelo Scaloni, eu acho que é um time muito bem organizado, é um time que tem peças muito boas. E, cara, eu acho que hoje, não só por ser a última Copa também, eu acho que eles vão fazer de tudo para dar o título para o Messi. E o Messi está bem hoje. Isso que é legal, o mais importante. O Messi está bem, começou a temporada bem. Então, eu colocaria essas duas, tanto a França quanto a Argentina, no calo ali do Brasil para dificultar as coisas. Então, está certo também. Acho o Messi que há pouco tempo, há poucos dias, falou que com certeza era a última Copa. Então, tem essa... De repente, essa... Eles já jogam por ele muitas vezes, parece mesmo que... Tem até um meme que roda bastante no Twitter, qualquer coisa que acontece com o Messi, o Depô já está na orelha do cara. Exatamente. Na Copa, acredito que vai ser até pior isso. André, para finalizar, eu sei que eu vou te quebrar de surpresa com isso, mas eu queria que você respondesse. Vou fazer umas perguntas rápidas, você responde sem pensar, sabe? De bate-pronto. Sei. Porém, eu queria que você respondesse com a voz de Mendonça da grande família, porque eu gosto demais dessa imitação. Mendonça? Tá, eu faço. Vamos lá. Nem deu tempo, né, André? Você gosta bastante de basquete. Não deu tempo de a gente falar aqui hoje, mas hoje começa a temporada. A gente está gravando aqui numa terça-feira. Provavelmente deve ir ao ar na quarta entrevista. Hoje tem Philadelphia e Boston, Lakers e Warriors. Qual a sua previsão para a temporada, André? Quem você acha que é o favorito? Eu acho que os favoritos são os Warriors. Eu sempre acho que o atual campeão é sempre o time a ser batido. Então, eu acho que os Warriors hoje são os grandes favoritos, mas tem equipes boas chegando por aí. Eu confio muito no Milwaukee Bucks e também no próprio Boston Celtics, atual vice-campeão. Mas eu acho que hoje os Warriors é o time a ser batido na NBA, que tem um segundo time muito bom, além, é claro, do primeiro time ser excepcional. E a novela mexicana, que é o Brooklyn Nets? O que você espera deles esse ano? Eu não espero nada dos Nets, cara. Não espero nada, a não ser mais um... Eu não te falei no final da temporada. Eu te dou uma bomba relógio. Enquanto não se organizarem, enquanto não pensarem bem na franquia, em um time equilibrado, eu acho que a situação vai ser essa, de depender de Kevin Durant e só do Durant, durante algum tempo. Até ele cansar também, aí ele vai querer ir embora. Já queria, né? Já queria que... Já queria, exato. Exatamente. Eu também acho que é uma bomba relógio, esse time do Brooklyn Nets. Agora, para finalizar, o André vai fazer um jogo rápido aqui, imitando bem-gonça, respondendo as perguntas. Vamos lá. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi, meu querido. Jordan ou Lebron? Michael Jordan, até agora. Maracanã ou Bomboneira? Maracanã. No Brasil, eu gosto do Brasil. Clópea ou Guardiola? Guardiola, Linozinho. É o meu grande fantão, meu grande ídolo, Guardiola. E para finalizar, cerveja ou caipininha? Nenhum nem o outro, porque eu não bebo, prefiro refrigerante. É isso, é isso. Valeu, André. Muito obrigado pela participação. Por favor, divulga aí seu trabalho, suas redes sociais, o que você quiser. Tamo junto, Edu. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Contem sempre comigo aí, quando vocês precisarem de alguém para conversar. Estou à disposição. Minhas redes sociais, underline, que ele traz assim embaixo, underline, andrebastosof, tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter. São as duas redes sociais que eu mais utilizo. E tamo aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E parabéns pelo trabalho, pelo projeto, que tem ainda mais sucesso e que mais pessoas venham aqui, conversem, se sintam à vontade, como eu me senti aqui durante essa conversa desde o início. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. É isso. Valeu, André. Muito obrigado. Obrigado pela moral. Claro, você pode acompanhar, você já sabe, no YouTube, no Spotify. E claro, os cortes aí vão sair nas redes sociais, Instagram, TikTok e afins. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!